Olá, gostaria de saudar a você com a paz que vem do trono de Deus. A promessa da volta de Jesus é mencionada mais de 300 vezes no Novo Testamento. E quem sabe um dos textos mais conhecidos, seja o do Evangelho de São João no capítulo 14, versos 1 a 3. Leio assim, No início do século XIX, ela foi considerada com muito mais atenção do que hoje em dia, porque algo extraordinário estava acontecendo. Primeiro, houve o dia escuro e a lua vermelha como sangue no ano de 1780. Em fevereiro de 1798, houve a prisão do Papa Pio VI. E todo mundo perguntou o que estava acontecendo, a prisão do grande líder religioso. Em 1833, nós tivemos a famosa queda das estrelas. Algo grandioso estava para acontecer e nesse cenário surge Guilherme Miller. Nascido em um lar cristão, Miller, desde pequeno, havia sido educado na Igreja Batista. Mas, nos primeiros anos do século XIX, ele aceitou a filosofia do deísmo. A partir de então, ele começou a crer como eles criam, mas algo estava para mudar. Várias pessoas começaram o estudo da palavra de Deus e houve um despertamento e um grande interesse pela volta de Jesus. Nos Estados Unidos, esse movimento ficou conhecido como o Movimento Millerista. O Movimento Millerista nasceu no século XIX. Guilherme Miller conseguiu reacender a chama da verdade de que Jesus voltaria a essa terra antes dos mil anos, contrariando o pensamento predominante de que a civilização chegaria a um apogeu, haveria mil anos de paz antes da volta de Jesus. As profecias de Daniel relacionadas a períodos de tempo, desde a Idade de Ouro de Babilônia até o Quarto Império, Roma, com a sua queda em 476, era tido por todos com muita claridade. Porém, o período que separava o Quarto Império até a volta de Cristo, ainda era obscuro no estudo das profecias. Em Daniel, no capítulo 12, versículo 4, o anjo disse assim para Daniel, Tu, porém, Daniel, encerra as palavras e sela o livro até o tempo do fim. Muitos o esquadrinharão e o saber se multiplicará. Essa profecia cumpriu-se literalmente. Piedosos estudantes da palavra de Deus começaram a buscar o significado desse momento profético que eles estavam vivendo. Entre eles estava Guilherme Miller. Mas Guilherme Miller não foi o primeiro a estudar as profecias de Daniel. Pastor Tim, antes que Guilherme Miller chegasse às suas descobertas em Daniel, já havia outras pessoas que haviam estudado o livro e chegado a algumas conclusões? Com certeza. Nós temos, por exemplo, Joaquim de Fiore, ou Joaquim Flores, na Idade Média, Martinho Lutero, no período da Reforma e outros mais. Um indivíduo que se destacou realmente no estudo das profecias foi Sir Isaac Newton. Ele escreveu mais sobre religião e profecias do que realmente sobre ciência. E nós temos aqui um manuscrito original dele, do punho dele mesmo, sobre a brevidade da segunda vinda de Cristo. Aqui na frente nós temos a sua obra, Observações sobre as profecias de Daniel e o Apocalipse de João, publicado em 1733. Esta é uma cópia original que nós temos. E, por sua vez, aqui está a tradução ao português, publicado no Brasil, em São Paulo, pela editora Édipo. Então, isso aqui é uma preciosidade. Esse manuscrito original pertence aqui ao Centro de Pesquisas Adventistas da Universidade de Andros. Mas existem outros autores que também escreveram sobre esse assunto. O aprisionamento do Papa Pio VI, em fevereiro de 1798, assinalou o início do tempo do fim, onde houve um grande despertamento no estudo das profecias bíblicas em todos os continentes do mundo. E Guilherme Miller e o seu movimento chamado de Millerismo foi parte desse grande movimento mundial, com ênfase aqui na costa leste dos Estados Unidos. E Guilherme Miller e o seu movimento chamado de Millerismo Este é o quarto de Guilherme Miller. Nesta cama, Miller nasceu e morreu. E assentado nessa cadeira por muitas vezes, ele estudou a Palavra de Deus com a ajuda de uma concordância de Cruden. E estudando a Bíblia, ele chegou à conclusão de que Jesus voltaria por volta de 1843. Ele tornou-se o pai do movimento Millerita. Pastor Tim, qual a importância do movimento Millerita ou o impacto que ele causou na história americana? Guilherme Miller pregou seu primeiro sermão em Dresden, em agosto de 1831. Logo depois, ou seja, dois anos, no dia 13 de novembro de 1833, ocorreu a famosa queda das estrelas, ou dos meteoros cadentes, aqui na Nova Inglaterra. Até isso foi amplamente divulgado na literatura daquela época. Mas à medida que o tempo foi passando, o movimento foi criando o vulto. No início, Miller era apenas um pregador isolado, e ele ia onde era convidado, aqui, ali, etc. Mas, principalmente, a partir do ano de 1838, outros ministros começaram a se unir a ele. Ele recebeu uma credencial ministerial assinada por 17 clérigos de várias denominações. Então, ele não era um indivíduo por sua própria conta. Ele também havia já recebido, antes, uma autorização para pregar de duas igrejas aqui dessa localidade. Mas a realidade é que, a partir de 1839, do final do ano, e também início do ano seguinte, o movimento criou o vulto. Então, na história americana, nós consideramos o movimento Millerita como existindo de 1839 até 1844, com o desapontamento. E depois houveram ramificações. Nós não temos uma ideia exata de quantas pessoas se uniram a ele. Sabemos que cerca de 200 ministros ordenados se uniram a ele na pregação da segunda vinda de Cristo nos Estados Unidos, sem contar um número bem maior de pregadores voluntários. A estimativa quanto ao número de adeptos que o movimento interdenominacional Millerita teve oscila em torno de 50 mil a 100 mil adeptos formais. Mas há um autor chamado Cross, no seu livro The Burned Over District, que falam que existiam também cerca de um milhão de céticos expectantes. Pessoas que não esperavam a vinda de Cristo, mas que criam que alguma coisa poderia ocorrer naquela época de sobrenatural. Agora, em termos literários, é impressionante que o movimento Millerita tinha cerca de 40 periódicos diferentes publicados. Nesse curto período de tempo, sem contar inúmeros panfletos e livros, foi um fenômeno literário nesses cinco ou quatro anos de existência do movimento. Passortinho, o senhor poderia explicar para nós, quem sabe brevemente, o que a palavra de Deus quer nos dizer quando Daniel diz que o santuário seria purificado depois que se passassem duas mil e trezentas tardes e manhãs? Se nós abrirmos a Bíblia em Daniel capítulo 8, dos versos 9 a 14, nós temos a descrição da atuação de um chifre pequeno que se tornou muito grande. Algumas pessoas procuram interpretar esse chifre como sendo antíoco epifânio, mas em realidade, no período intertestamentário, a atuação dele foi significativa, mas tinha uma dimensão local, não teve uma dimensão tão ampla. O verso 14 nos diz que, depois do período de atuação desse chifre pequeno que cresceu, o santuário seria purificado. E é interessante que o verso 17 acrescenta que essa visão se refere ao tempo do fim. O verso 19 diz que é o último tempo da ira e também ao tempo determinado do fim. E o verso 26 acrescenta que a visão da tarde e da manhã é verdadeira e ela se refere a dias ainda muito distantes. Então, um cumprimento local no período intertestamentário com o antíoco epifânio, como alguns querem, não cumpre a expectativa da visão que diz que se refere ao tempo do fim. E eu creio que não pode haver dias posteriores ao tempo do fim em si. Então, tem que ser no período do tempo do fim que nós cremos que começou em 1798, com o grande despertamento no estudo das profecias de que falam Daniel ali. Mas é interessante também acrescentarmos que o verso 27 diz que Daniel ficou doente, e enfermo, não pôde trabalhar porque não havia quem entendesse a visão. E se você ler o capítulo 9 de Daniel, versos 20 a 27, você verá que o anjo Gabriel posteriormente veio para fazer Daniel entender a visão. E ele diz no verso 23, No princípio de tua súplica saiu a ordem, e eu vim para te o declarar, porque és muito amado, considera, pois, a coisa e entende a visão. E o verso 25 acrescenta, sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém. Então, o capítulo 9 é uma explicação, a visão que Daniel não entenderam das 2.300 tardes e manhãs. E aqui diz que o ponto de partida seria a saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém. Isso nos leva a Esdras, capítulo 7, verso 13, onde fala de um decreto para a restauração de Jerusalém. Havia ocorrido dois anteriores que não se tornaram plenamente efetivos. E também há depois o de Nemias, que são cartas autorizando ele para que os governadores lhe dessem permissão para passar pelo local ali. Mas em Esdras 7, 13, nós temos uma referência ao decreto de Artaxerxes, de 457 a.C., que é o ponto de partida dessa profecia. É o ponto de partida das 70 semanas, ou seja, 490 anos, que começam ali e vão até Cristo, o seu batismo, ou seja, unção, a sua morte e, finalmente, o apedrejamento de Estevão ali e o término do período teocrático em que a nação de Israel seria o povo escolhido. Esse é o ponto de partida para esses 490 anos e também o ponto de partida para as duas, meia e trezentas tardes e manhãs, que, com base no princípio de ano, que nós aplicamos com base na Bíblia, quando é profecia, quando essa profecia é simbólica e quando ela está em miniatura a símbolos, como, por exemplo, em Daniel 8, onde animais representam entidades maiores, como reinos, a Medopérsia e a Grécia, e também você encontra aqui a alusão ao chifre, que representa um poder maior. Então, o tempo também está em miniatura e deve ser interpretado com base no princípio de ano. E isso nos leva, com precisão, do dia da expiação, no calendário judaico de 457 ao dia da expiação do ano de 1844, ou seja, no nosso calendário, 22 de outubro de 1844. Pastor, é a doutrina da volta de Cristo obsoleta em nossos dias? De forma alguma. O problema de Guilherme Miller e seus associados é imaginar que ao término das duas, meia e trezentas tardes e manhãs, ocorreria a volta de Cristo, que ninguém sabe o dia e a hora. Essa profecia, realmente, ela apontava para uma transição e a purificação do santuário celestial. Algumas pessoas perguntam se o santuário celestial deveria ser purificado, mas nós temos um texto muito importante, que nós encontramos em Hebreus, o capítulo 9, o verso 23, em Hebreus 9, 23 diz, Ora, é necessário, portanto, que as figuras das coisas que se acham no céu se purificassem com tais sacrifícios, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios a eles superiores. Aqui nos diz que também o santuário celestial precisa de purificação, não literal, mas no sentido espiritual, realmente, da ministração. Então, os pioneiros do movimento adventista separaram as inúmeras promessas da segunda vinda de Cristo dessa profecia das duas mil e trezentas tardes e manhãs, que tem a ver com o santuário celestial. E essas promessas da segunda vinda de Cristo continuam falando a nós ainda hoje, que ainda não tivemos o privilégio de ver o cumprimento dessa profecia. Agora, pastor, no âmbito pessoal, qual é o benefício que eu tenho em crer que Jesus logo vai voltar? Em primeiro lugar, crer na segunda vinda de Cristo literal visível é muito importante porque é um ensino fundamentado na palavra de Deus. E aquele cristão que vive de toda palavra que procede da boca de Deus, como diz Mateus 4,4, ele não pode deixar de lado um ensino tão importante das escrituras. Então, a crença na segunda vinda de Cristo significa fidelidade à palavra de Deus. Mas, em segundo lugar, ela representa também uma grande bênção para nós. O mundo é cheio de problemas, de pecados, a morte leva os nossos entes queridos e nos separam deles e a volta de Cristo vai restaurar o mundo como um todo. Nós seremos transformados fisicamente e em todos os aspectos e, além do mais, a distância do tempo e do espaço deixarão de existir e nós estaremos de volta com nossos amigos e entes queridos e com os remidos de todas as épocas que nós nem tivemos o privilégio de conhecer e entre eles está Guilherme Miller. É extraordinário pensar no fato de que essa promessa do retorno de Jesus motivou Guilherme Miller e centenas e milhares de pessoas numa grande expectativa por esse evento em 1844. Eles estavam interpretando erroneamente os símbolos da profecia, mas agora em nossos dias essa promessa continua vigente e deve estar latente em nosso coração, porque crer na volta de Cristo é aquilo que motiva o cristão a uma entrega completa, a uma vida de consagração, porque em breve, como a palavra de Deus nos informa, Jesus vai voltar e quando Cristo voltar, Ele vem para dar a recompensa àqueles que se prepararam para isso. Não deveria eu e você hoje buscar o preparo devido para receber a Jesus em glória e majestade? A minha decisão hoje é que após haver compreendido que em breve Jesus voltará, decido hoje me apegar às promessas da sua palavra de que em breve virá e fazer todos os preparativos para estar pronto naquele glorioso dia e também ajudar meus parentes e amigos a se prepararem para que muito em breve encontremos Jesus nas nuvens dos céus. Se esta é a sua decisão, ore comigo agora. Grandioso Deus e bom Pai, obrigado pela tua promessa de que em breve voltará para buscar a todos nós, que nós possamos acreditar que em breve Cristo vai voltar e buscar em nosso viver diário fazer tudo o possível para estarmos prontos para este glorioso encontro. Em nome de Jesus nós choramos. Amém. Os mileritas, logo depois do grande desapontamento, se dividiram em três grupos. O primeiro deles, liderados por Josué Raimes, cria de que a data estava errada, mas o evento correto. Ou seja, Jesus poderia voltar a qualquer momento, mas não no dia 22 de outubro, como eles pensavam. O segundo grupo ficou conhecido na história como os espiritualizadores e eles receberam esse nome porque acreditavam de que a data estava correta e o evento estava correto. Ou seja, Jesus havia voltado em 22 de outubro, mas a sua vinda havia sido uma vinda espiritual. Um terceiro grupo, e entre estes estavam aqueles que formariam a Igreja Adventista do sétimo dia. Acreditava de que o evento estava errado, mas a data estava correta. Ou seja, alguma coisa de fato aconteceu em 22 de outubro, mas não foi a volta de Cristo. Então, a este grupo competia responder duas perguntas. Primeiro, o que de fato aconteceu no dia 22 de outubro? Segundo, qual seria o santuário a ser purificado? Por isso, a doutrina do santuário será precisamente o tema que nós iremos estudar em nosso próximo encontro. Até lá! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto